Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu... Adoaléu, Rede 98. Canezinho, queria saber de você como é que foi essa semana. Vocês tiveram folga aí na segunda tarde, na terça, deu pra descansar, pra estar bem fisicamente pra domingo, pra aquela intensidade que gosta do técnico Paulo Pessolano. Cruzeiro vem aí de cinco jogos sem perder, cinco vitórias, né? Queria saber de você a respeito disso, como é que foi a preparação da semana, qual que é a expectativa pra domingo, uma vez que o Cruzeiro vai estar aí com o Mineirão lotado, mais de 50 mil torcedores pra apoiar vocês diante do Sampaio Correia. Como é que foi então a semana de preparação pra esse jogo? Tá todo mundo bem? Como é que tá o time? Na verdade, esses dois dias aí que o Paulo deu pra gente descansar aí, foi de extrema importância, né? Depois do jogo difícil contra o Náutico fora de casa. E a preparação tá sendo boa, todo mundo focado pra domingo. E, cara, estamos esperando esse Mineirão lotado. E o apoio da torcida tem nos ajudado muito. E tenho certeza que vai fazer uma diferença mais uma vez. Tiago Valu, Rádio Show e Portal Diário Celeste. Fernando, quando você deixou a equipe, ela jogava de uma maneira, quatro defensores atrás. Agora, desde a partida contra o Londrina, o Cruzeiro joga com três zagueiros. Eu queria que você falasse na prática o que muda pro jogador de meio campo, que também tem essa capacidade de criação que você tem, com os movimentos, com a bola e sem a bola, com três zagueiros. Facilita, dificulta, enfim. E se você já se sente perto daquele estágio físico de quando você se machucou contra o Bahia. Muito obrigado. É verdade que mudou a formação. Mas acredito que o treinador tem essa capacidade de mudar a equipe. E acho que foi uma das estratégicas dele. E é verdade que quando eu saí, estava numa formação, agora que eu voltei, está em outra. Mas eu tenho que me adaptar o quanto antes pra voltar ao meu nível e pra poder ajudar a equipe. Em relação à parte física, é normal que eu não consegui ainda chegar no meu 100%. Mas jogo a jogo, se Deus quiser, eu vou recuperar essa parte. E em relação à movimentação, é muito de cada jogo ali. Acho que os jogadores que jogam no meio campo ali, a gente tem que ter essa leitura de jogo. E pra ver o que o jogo pede. E acredito que estamos no caminho certo. Todos os jogadores ali que fazem essa função, estão se doando ao máximo pra entregar pro grupo. Canezinho, bom dia. Pansieri da Itatiaia. Eu queria que você falasse um pouquinho do Paulo Pessolano. O quanto o Paulo Pessolano é importante nesse processo todo de vocês. A gente percebe que há uma sintonia muito grande de atleta e comissão técnica. Com as instruções que ele passa, futebol de intensidade, jogar pra frente. Como que é pra você que é um jogador que faz a área a área, encara também essa situação e vê o trabalho do Pessolano? O Paulo, desde quando ele chegou, ele já falou da filosofia dele, que é de intensidade, pressão alta, posse de bola. E acho que todos os jogadores que estão aqui no grupo sabem disso. E é de extrema importância o papel dele. Ele conversa bastante com todos os jogadores, passa confiança. E isso pra um jogador é de extrema importância. E acredito que ele tem feito um bom trabalho, ele tem mostrado isso. Essa conexão aí, jogadores e comissão técnica, tem dado certo. E espero que a gente continue assim, crescendo e evoluindo juntos. Canezinho, bom dia, Rodrigo, Portal dos Medivos. Canezinho, como é que o grupo tá vendo a movimentação da torcida, essa empolgação que o torcedor do Cruzeiro tá? Praticamente esgotou os ingressos aí pro jogo de domingo, quando o Sampaio Corrêa. Muita festa, muita empolgação, o pessoal abraçou esse momento do clube. E a importância disso tudo pro grupo. Como é que vocês têm vivido esse momento aí com o torcedor? Obrigado. Bom, essa euforia a gente tem que deixar mesmo pros torcedores, né? Nós sabemos da responsabilidade que é estar aqui no Cruzeiro. E acredito que seja por esse momento que estamos vivendo. E temos que dar continuidade, né? Pés no chão. Acredito que o trabalho tem... Estamos correspondendo dentro de campo, né? Os resultados também têm aparecido positivamente. Então temos que continuar nessa sequência aí pra que o torcedor continue fazendo essa festa linda que é a cada jogo. Fernando, Sulimar Silva, da Rádio Inconfiliência e da Rede Minas de Televisão. Quais são as armadilhas que o elenco pode enfrentar, não só com o jogo contra o Sampaio Corrêa, mas também com a empolgação que às vezes pode respingar de fora, na toca da Raposa, pra cima de vocês. Já tem gente falando que o Cruzeiro é o time a ser batido, como foi o técnico Léo Condé da equipe do Sampaio Corrêa. De que forma isso pode ser uma armadilha pra vocês nesse momento que o Cruzeiro tá vivendo? É verdade que estamos vivendo um bom momento, mas essa euforia a gente tem que deixar pros torcedores. Nós aqui todos sabemos da responsabilidade que é estar no Cruzeiro. Sabemos dos nossos objetivos. Então, aqui, o grupo, todo o clube, todos com os pés no chão. E sabendo que cada jogo é uma final pra gente, pra gente chegar no objetivo, a gente tem que mostrar cada jogo. E tem que corresponder dentro de campo. Então, essa euforia, como eu falei, a gente tem que deixar pros torcedores. E acredito que se os resultados continuarem seguindo positivamente, tenho certeza que vai fazer ainda mais os torcedores nos apoiar, nos incentivar a cada jogo, pra que todos possamos crescer juntos. Bom dia, Canezinho. Josias Pereira, do Jornal Tempo, da Rádio Super. Ainda aproveitando a pergunta do Valu aí sobre a mudança do sistema tático do Cruzeiro, o clube vai apresentando uma solidez defensiva muito grande. Já são cinco jogos sem sofrer gols. O crescimento também do Rafael Cabral aí, sendo até aclamado pela torcida celeste. Queria que você destacasse a importância disso, porque o técnico Paulo Pessolano disse que o Cruzeiro também parou de se expor, tá jogando aí de uma forma ainda mais positiva, e tá propiciando ao ataque também os gols pra manter essa liderança do Campeonato Brasileiro. Como é que você encara essa solidez e o momento também do seu companheiro Rafael Cabral? Muito obrigado. É verdade, né, que estamos bem fortes ali na parte defensiva, mas acredito que seja um trabalho coletivo, né. Essa marcação já começa desde lá de cima, né, os atacantes ali pressionando, não deixando espaço pra defesa adversária construir o jogo. E acredito que, né, que nossa trinca ali tem dado conta do recado, e tenho certeza que todos os jogadores da função ali estão prontos pra fazer esse trabalho. Em relação ao Rafael, cara, é um cara que trabalha todo dia, né, chega cedo aí no clube, é um dos primeiros a entrar no campo, um dos últimos a sair, então acredito que esse momento que ele esteja vivendo aí é de extrema importância pra ele e merecido também. Então, muito feliz aí com o trabalho que ele tem feito e tem nos ajudado muito. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus